Eu amo assistir vocês. Assisto à tarde porque eu estudo cedo. Eu amo muito o quintal, tenho nove anos. Meu nome é Maria Eduarda. Minha cidade é Mataguaçu, Mataguaçu, e gostei do Zóio. Uau! Um beijo, ó! Ó, um beijo pra todos e um grande abraço. Olha, pessoal, ela me super... Uau, uau, uau! Uau, uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! Uau, uau, uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal